E a relação assim de vocês passarem a cidade, a fase infantil e juvenil para fazer adulta, o que muda assim para vocês, que não passa a ser como antes? Responsabilidade. Outra coisa que eu ia dizer. É, porque antes a gente não era responsável pela gente e depois a gente passa a ser. A gente assim, a única coisa é, a única coisa é, a única coisa é usar o que a gente tinha, e para a escola era a nossa obrigação, no caso. E para a escola era a nossa obrigação. É responsabilidade. É ver como uma obrigação, é ver como um investimento para o futuro. Até porque a escola hoje em dia está mudando muito. Não é que um negócio é severo como antigamente era. Hoje a gente se diverte também aqui. A questão tipo, por exemplo, a gente passa, a gente quer muito, a criança quer muito, a criança quer ser muito igual a outra, quer ser igual a uma amiguinha da escola. Na adolescência não, a adolescência a gente faz de tudo para ser diferente. Lindo diferente do outro, ninguém quer ser igual. Todo mundo quer ser estilo outro, né? Aí todo mundo quer ser seu estilo. Aquela coisa de tribo da adolescência, né? Aí, por exemplo, a gente, quando a gente chega na adolescência, tem aquela, já a responsabilidade já começa a aumentar assim, no sentido da gente ver o mundo, a gente ver o que é bom, o que não é, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai. Pronto, aí, aquela coisa. Tem hora que dá saudade na infância, né? Quando, no caso, agora a gente já tem aquela responsabilidade. Você pensa, quando eu for adulta, a minha responsabilidade vai triplicar. Aí tem hora que dá saudade, mas, quando eu queria ser criança só, ir para a escola, chegar em casa e pronto. Com medo, uma mãe, só. Na infância, assim, a gente faz o que a mãe, assim, dá ordem. Ela, a gente faz o que ela manda. Aí, quando a gente, assim, vamos dizer, adolescente, a gente procura seguir o que a gente quer. A gente não vai, assim, não vai atrás da cabeça da mãe, o que a gente quer, o que a gente quer fazer. E como vocês planejam a vida profissional de vocês? Bem, eu acho que a gente é tão jovem que ainda tem muita coisa para a gente decidir, para a gente ver. Tem tantas escolhas hoje em dia que a gente fica meio perdido. Essa é a verdade. Por exemplo, eu quero fazer farmácia, mas eu também quero fazer medicina. Então, eu fico... E aquela coisa que eu digo à minha mãe, mãe, se eu tivesse tempo na minha vida, eu faria tanta coisa, tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa... Assim, mas a minha vida profissional, eu penso assim, eu penso que o que der para mim viver, o que der para mim, assim, eu estando realizada, porque tem aquela coisa, gente, não só a questão do dinheiro, é aquela questão da realização pessoal, né? Realização tanto profissional quanto pessoal. A gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, independente do que, assim, do que os outros falam. Não, não, mas, por exemplo, eu dizia que antes, eu queria não, eu quero ser psicóloga. O povo dizia, não, menina, eu quero ser psicóloga, mas psicologia não é bom, isso não vai ter muita área no mercado, não sei o que e tudo. Mas a questão é assim, eu acho que se eu fizesse, quero seguir a questão da realização profissional minha, eu tenho que ir atrás e... Eu acho que se é o sono da pessoa, eu acho que tem que ir atrás. É, meio que independente. Já fui desistindo, assim, meio que resolvi parar, resolvi, não, vou fazer direito, porque não tem como uma pessoa chegar para mim e dizer, não, não vai dar certo, senão não tem futuro no mercado, porque direito, acho que direito é uma coisa que... É direito. É direito. Assim, eu penso que o meu futuro é terminar o normal médio e começar a pedagogia. Aí depois eu quero entrar na área da saúde, mas enquanto, porque assim, é uma realização, você pegar uma criança e alfabetizar, entrar sem saber nem pegar no lápis e sair sabendo ler, escrever, escrever, interpretar, é o que eu quero. É ótimo, é ótimo. Até para o experiente é próprio, assim, eu estou fazendo o terceiro normal médio e já estou trabalhando. Assim, eu ensino a Jardim 2. E é uma realização quando eles conseguem ler aquela sua obra. É um amor. E eu pretendo continuar no trabalho de pedagogia. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês pela atenção, obrigada. E eu queria que vocês deixassem a sua mensagem para outros jovens. Mensagem para outros jovens. Bem, minha gente, procurem fazer as coisas, assim, do jeito que vai ser bom para vocês, mas também do jeito que vai ser, assim, se divertir, seguir se divertindo, mas assim, com o pensamento, assim, eu quero, eu vou realizar para não ter. Porque é como eu digo a minha mãe, para a gente brincar, para a gente se divertir, a gente tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter, pensar assim, não, eu sou alguém no mundo, eu faço alguma coisa, eu exerço uma profissão, eu tenho, eu tenho, quer dizer, eu sou alguém, né? Ah, então, é isso que eu queria dizer, que vocês, assim, procurassem, de toda forma, se divertir, mas com o pensamento, a cabeça no lugar, pensando que o dia de amanhã também chega, né? Às vezes, para muita gente pode não chegar, mas a gente também tem que pensar, que ele chega, né? Bem, eu acho que, se você tiver um sonho, eu acho que você deve correr atrás, mesmo pelas todas as dificuldades que tiver, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas digam que você não vai conseguir, eu acho que você tem que ir em frente, e tentar, e não se quebrar a cara, levantar de novo, e fazer, conseguir chegar ao final, e ganhar, né? para você seguir o seu próprio caminho, sem escutar muito a opinião dos outros, mas escute, assim, a dos seus pais, principalmente, porque eu mesmo confio muito nos meus pais, escuto muito eles, e assim, quando eles dizem, não façam isso, apesar, eu quero fazer, às vezes não faço, às vezes, quando eu quero muito, eu faço, e se eu quero quebrar a cara, vai ser, é a resposta. Sim, eu digo para os jovens de hoje, que lute sempre, e vai em frente, e faça o que você quiser, o que você achar melhor. Lutar sempre, vencer quando possível, e não desistir nunca. Eu queria agradecer, eu fiquei emocionado, com a sinceridade de vocês, eu acho isso muito bonito, um jovem adolescente, capacidade de falar o que pensa, e expressar a sua autenticidade, isso é profundo demais, é muito bonito de ver, liberdade de expressão, antes não era nem possível, mas hoje, a gente consegue essa liberdade maior. Eu queria então, agradecer a vocês, dizer que vocês estão convidados também, para visitar a nossa exposição, lá no Estadual, que isso acontecerá, na quarta-feira, a partir das oito e meia, segunda, terça e quarta, semana da Brasilidade, em Moeiro. Na quarta-feira, às oito e meia, nós vamos apresentar o nosso trabalho, e vamos colocar, as chamas de Limoeiro, por ela mesma, o que ela tem a dizer, sobre, é dela mesma, que são vocês, falando a gente. Então, quero agradecer de coração, obrigado. Obrigada. De nada também.